Salve rapaziada, mano, antes de eu deixar o vídeo da conta pra vocês, eu vou logo avisando que o vídeo da conta vai ficar se repetindo duas ou três vezes pra ficar melhor, entendeu? E mano, pra você tá participando, cara, só deixar o like, deixa o like, mano, o like é muito importante, se inscreve no canal e ativa o sininho, é muito importante você fazer todos os passos que eu tô falando, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho e me segue no Instagram, vou deixar o meu Instagram na descrição pra vocês me seguirem lá, beleza? Me segue no Insta e nos comentários comentam um número de um a mil, beleza? Tamo junto, mano, é nóis! Chegou a hora, solta o som! Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Se inscreva no canal. 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 Chegou a hora. Solta o som. Se inscreva no canal. 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 Solta o som. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí,